Olá meu amigo, tudo bom? Hoje o Giovanni Suberg está aqui no bairro de Boas Viagens, estou aqui na rua Padre Carapuceiro, vou apresentar entre outras ruas importantes aqui do Recife, você vai ver que realmente tem aqui, nessa rua certa, e no caso essa rua aqui dá acesso ao Shopping Recife, que é logo aí a frente. Está muito bonita ela, foi asfaltada há pouco tempo, fizeram também aqui a calçada, ficou uma maravilha, quero saber se você já passou aqui, já foi no Shopping Recife, a frente no caso é a Avenida Conselheiro Aguiar, que liga para a Zona Norte, para saber que já passou esse rapaz de bicicleta. E aí, que congestionamento nesse momento, está intenso. É bem pertinho isso, ali onde eu saí, ali onde tem a Avenida Boa Viagem, a Praia de Boa Viagem, é aos 3km até o Shopping. Aí a frente é a Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, que liga para a Zona Sul. Uma Avenida muito importante também, aqui do Recife. Aguardar agora. Lendo esse pé de árvore é muito bonito. Faz pouco tempo que plantaram também esses pé de árvore. Eu acho muito bonito os edifícios que tem logo aí a frente. É uma coisa linda. Não, não está mudado. Deixou o sinal. Não, não era para ter fechado agora, se não. Rua General Edson Maciel Amalho. Nessa rua aqui à direita. Está bonita ela também. Isso foi assaltada. Fizeram a ciclovia nela, ficou top. Atenida é 무� private. Não, tá isso? A sua esquerda, Shop Recife, a sua direita Ainda está no final desta rua, a estação Shop Recife O finalzinho da rua, a rua Dom João VI Aqui estou na rua Professor João Medeiros Aqui no caso liga para a zona norte do Recife Aqui estou no bairro de Boa Viagem, o bairro mais famoso de Pernambuco Vou apresentar para você algumas ruas, acredito que você queria ver a rua Pá de Carapuceiro Vamos aqui para o seu amigo Gilvanilson Berg, vai dar tudo certo Esse passeio por esse lugar, espetacular Recife, nordeste do Brasil Há pouco tempo, fizeram aqui esse alinhamento Ficou uma maravilha aqui, nessa pista que fizeram Quero saber sua opinião, deixe aqui o comentário Nesse sentido que vou, eu vou chegar na Via Mangue Agora as vezes o que você não conhece, vai conhecer certo Vamos passeio até chegar nisso perto Um bairro bem completo, tem mercados, farmácias, shoppings, galerias O que você imaginar tem aqui nesse bairro Um bairro muito bonito Um bairro chique Um bairro nobre aqui de Pernambuco Como todos os metrópoles, sempre tem aquele bairro, né? Um bairro mais grande fino Tudo reeditado Acho que vamos por esses empresariais aí Depois vamos passar aqui por essa A Bairro Carabuceira Já estou bem acalçado aqui, a prefeitura Está acalçando várias ruas do Recife Tá ficando top demais Olha aí a frente A ponte, né? A via Mangue Tem que andar direita pra zona norte e esquerda Você que vai para a zona sul E agora que eu estou na rua Antônio Falcão, né? Que liga no cara para a zona oeste, né? Estou saindo do leste Você vai agora ver como é que é essa rua, né? Não sei se você quer fazer algum empreendimento aqui Quer comprar Vai tirar todas as suas dúvidas agora Com o bateria de gíbrido onde estiver Tudo certo Aqui no caservo de navegando que eu estou passando Ali atrás, né? Essa aqui é a Antônio Falcão Estou fazendo bastante empreendimento aqui Vai de boa viagem Igualmente esse daí, ó Ele é novo aqui Empresarial Nesse tempo que eu vou chegar também no Shopping Recife Aí a frente é o Carrefour Carrefour a sua Esquerda Quero saber o que é que você está achando, né? Aqui no bairro de boa viagem Baixo do Nigo Outro lado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só está muito quente, acho que está com uma temperatura de 30h ou mais, muito quente mesmo. Nesse tempo que eu vou chegar na Avenida Mascarana de Moraes, vou chegar no Aeroporto do Recife, também vou chegar, se eu for para a Zona Norte, vou chegar no Incifo Antigo. Só que eu vou seguir aqui a Via Mangue, vou entrar na outra rua que tem logo aí à frente. A Via Mangue é uma via expresso, vamos entrar aqui na Rua Carolina, que dá acesso no caso à padaria de boa viagem. Olha, essa daqui olha a outra. Será que eu esqueci? Valeu! Valeu! Agora eu vou entrar agora. Vamos lá, vamos entrar. Vamos lá. A gente dá acesso a padaria de boa viagem Essa aqui também dá acesso, mas eu vou tentar entrar aqui Pra ela dar acesso até o lado da padaria É o bairro Monte Gomes, bairro de boa viagem É um bairro de desejo de qualquer um querer morar Rua Padre Fernandino Pessoa Essa daqui está aqui Abrir e subir agora Como que eu não tinha ela toda, né? No começo Talvez lá atrás tem uns edifícios construindo No começo da avenida Padre Fernandino Pessoa Mas de boa viagem é muito fácil mais de passear com ele Até o de carro Sobre o comércio, o comércio é mais abundante Na avenida Conselheiro Aguiar E essa avenida aí E a avenida Engenheiro Domingos Ferreira tem mais comércio Mas tudo que você precisar você vai encontrar Olha lá Olha lá atrás da rotina dos navegantes Olha lá e aqui atrás da padaria Boa Viagem Ilha Costa A Estarante Pizzaria Atrás da padaria Boa Viagem A gente só que legal Não sabia, tá sabendo agora E cheguei já na aula de Boa Viagem E agora vamos aqui descendo pela rua José Brandão Vamos ver como é que essa rua se é legal ou não O que é que tem de bom aqui pra gente ver Se tem comércio ou não Se tem comércio ou não Essa rua José Brandão também te dá acesso Ao Choque Recife É um racharante aí, ó É um racharante aí, ó Legal, né? Bora vender picolé que tá quente, viu isso, hein? É Tá muito quente pro camarada Tem comércio Temperatura máxima Essas vinhas são todas assim, ó Sentível zona oeste Sentível zona leste Tá muito quente mesmo Vamos lá Tchau 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 É uma do lado da outra, só as ruas, muito fácil O Brasil é complicado, é muito muro demais por causa da violência, da roubar ilha Tem uma limpa, até no final dela, vamos ver o que tem de bom Achei que seja o final É, até o final da Rua Mir Do outro lado já é a Rua Antônio Falcão, se não estou enganado Esse daqui é o Antônio Falcão, esse aqui é o começo dela Aí já é a Via Mando Nesse canal eu estou aprendendo bastante aqui para ser uma boa viagem, tá vendo? Esse vídeo que você vê é aqui, ó Aéreo, né? É mais savinha Tá achando muito legal aqui estar asfaltando de sul Muitas ruas aqui do Recis Tá ficando muito bom para a gente ciclista Algo pessoal, né? Tem só automóvel E aí Tem uma parada aqui E aí E vou finalizar esse vídeo aqui, passeando pela rua Bruno Veloso, né, que liga para a Praia de Boa Viagem, aí você vê o empresarial que está construindo, falta pouco para finalizar. Agora vamos sentindo a zona leste, né, até a orla mais famosa de Pernambuco, a orla de Boa Viagem. Ficou muito bonito, não foi aqui, essa requalificação que fez o choque de Ciche, ficou top demais, viu, sim. Muito legal aqui, viu, a noite, é bem animado, pessoal, colocaram suas barraquinhas aqui, ó, e veio de ser lanche. Seus alimentos, sua bebida, ficou muito bom. Pelo menos o pessoal vai ganhar seu dinheiro, né, colocando suas coisinhas para vender. Veja o almoço, o almoço aqui é mais baratinho, o almoço aqui vão comprar uns 14 reais, 12 reais, se você for comprar no shopping, realmente. Comprar bicarbo, comprar 70 reais, 80 reais. No carro no shopping é mais no peso, é por isso. Olha aí os novos, parada de ônibus aqui do shopping. Legal, pode ficar aí tranquilo, né, tem câmara, mas às vezes a câmara não intimida realmente quando ir, de forma alguma. Tá vendo só que legal. E essa barraquinha branca que você está vendo aí é a lojinha, aquele pessoal que antigamente vendia era balas, confeito, pipoca, né, irregular. Agora estão bem, irregular, que bom, né. Só fica assim, ó, o calçadão, que esse calçadão é ciclovia e ao mesmo tempo também é o calçadão para o Pesanço. Aí, na cor direita, no caso, é a rua Viscão de Jequitinhonha. Deixa eu ver se é o shopping mais antigo aqui de Pernambuco, de mais de 40 anos, 41 anos. Ah, realmente, valorizou demais essas casinhas aqui, dessa região. Aqui onde tem a comunidade entra-punça, né, à toa direita. Porque no tempo da copa eles feitaram a rua, pintaram, ficou bonito demais. Até cheguei lá, tirei umas fotos e um vídeo. Pode procurar aqui no canal que você vai encontrar. A estação de bairro, no banco, né, para você chegar e alugar. Cidade Universitária, Piedade, à direita. A aeroporto também, à direita. Academia, self-heat, ação esquerda. Essa área aqui é complicada de passar a ônibus, meu Deus! Finalizar, né, com chave de ouro. A rua que você já passou, né, você que saiu lá do shopping, foi para a Praia de Boa Viagem, você também veio da Praia de Boa Viagem, para o shopping. O normal está lindo, está lotado de pessoas. Graças a Deus, cheguei! Que vento conforto! Cheguei até na praia, você vai ver como é que está tão agitado. E aí, você vai ver como é que estábookando. É uma volta que está assistindo, você vai ver o que está lendo. Por favor, não tem que sentir aqui. Eita, amazão gostoso Estou tomando banho, estou com calor, mas não vou tomar banho não, vou deixar quieto Pira sua curiosidade, não passearam tanto pela cidade Pira sua curiosidade para vocês verem como está aqui o mar Eu quero vender mais, eu quero vender mais Quer vender mais, né? Hoje tem 32 gramas É, 32 Esse passeio de Juvenil Subérgio por esse lugar espetacular Que é boa viagem Recife, vai ficando por aqui Quero saber sua opinião, né? Se você está se preparando para vir aqui ao Nordeste Seja bem vindo, você meu amigo E seja bem vindo minha amiga Acredito que não vai se arrepender de forma alguma E realmente, está muito quente demais, falando sério Está uns 32 graus, a sensação de uns 33 Na moral, vim saia só, como é que está o sol Aqui no bairro de Boa Viagem Essa é a avenida mais famosa de Pernambuco E aí E aí